Profissionais que fizeram e que fazem história na propaganda brasileira comemoram os 40 anos do Clube de Criação. E para valorizar o legado e celebrar a data, a entidade apresentou uma série de novidades, dentre elas, uma nova assinatura, a primeira versão do anuário de 1975, agora em formato digital, e uma releitura do clássico filme criado por Washington Oliveto, Homem com Mais de 40 Anos. Bom, 40 anos, hoje a gente está aqui animado, emocionado por receber quase todos os presidentes do Clube de Criação nesses 40 anos. Isso é demais, acho que é uma conquista de todo mundo, de todo mundo para todo mundo que se interessa, que gosta e que defende a boa criatividade brasileira. É uma data que eu acho que a gente tem que ter um olhar valorizando o passado, valorizando a história dessa entidade e um olhar para o futuro. Bom, são várias coisas que a gente está fazendo, várias atividades para celebrar. Uma delas é a gente estar reeditando o primeiro anuário, agora em versão digital, para que as novas gerações possam ter mais facilidade de conhecer o que estava ali. Isso foi uma ideia que surgiu numa reunião, na primeira reunião que a gente fez sobre esse evento, sobre o ano de celebração de 40 anos. E alguém pegou o primeiro anuário e a gente ficou apaixonado pelo primeiro anuário, todo mundo queria ver e tal. No mesmo momento que a gente estava falando disso, alguém achou no anuário o filme Homem de 40 Anos, do Washington, que também é um filme importante na história da publicidade brasileira, porque foi o primeiro filme a ser premiado, foi o primeiro filme brasileiro a ser premiado em Cannes. Convidamos o Washington e ele refez o filme, agora como uma homenagem aos 40 anos do Clube. Eu tive a possibilidade, o privilégio, de participar da fundação do Clube. Eu trabalhava na DPZ e naquele momento todos nós sonhávamos com o Clube de Criação, tendo particularmente o Art Directors Club de Nova York como modelo, one show, aquela coisa. Eu trabalhava na mesma sala que o Saragossa, que foi o primeiro presidente. E tive esse privilégio também, que o primeiro leão de ouro da propaganda brasileira, que eu criei com o Petit, hoje simboliza esses 40 anos do Clube. Existia uma coisa que eu acho que combinava o discurso do filme original com a releitura de hoje, que é exatamente quando existe a presença do talento, a experiência é muito relevante. O Clube de Criação de São Paulo era a mistura do talento com a experiência. Ana, hoje é uma data especial. São 40 anos de Clube de Criação e você foi a única mulher a presidir a entidade. Me conta um pouquinho. Será que é uma boa constatação? Eu não sei, eu me surpreendo, porque despontaram várias mulheres na propaganda, com muito talento, na área de criação. Mas acontece que eu fui eleita e hoje eu vejo que realmente eu fui a única. E foi uma época muito boa e estou muito feliz. Nas páginas dos anuários do Clube de Criação, aprendemos que prêmios são importantes. Mas, mais importante que eles, são as pessoas que escrevem e reescrevem a nossa profissão a cada dia. E que talento e vontade de trabalhar não tem data de validade. Vocês passam também a ter uma nova assinatura? É engraçado porque ela fica menor para ficar maior. As grandes entidades, as grandes marcas do mundo, elas tendem a ser globais, elas tendem a ser simples, para que elas possam ser adotadas por todo mundo. Então, assim como o DNAD não é o DNAD de Londres, mas todo mundo sabe que ele é de Londres, assim como sempre todo mundo vai saber que o Clube de Criação nasceu aqui em São Paulo, ele é uma referência global hoje de publicidade. Não tem uma grande mudança visual, porque os códigos são códigos quase religiosos para a gente, a estrela, o amarelo, a tipologia, uma coisa que é muito característica do clube. E a gente está mantendo isso tudo, claro. Mas agora a gente oficialmente adota o jeito que a gente já chamava o Clube de Criação, que é Clube de Criação. A visão do futuro do Clube de Criação. Primeiro, eu acho que a gente tem que criar uma série, e a tecnologia existe para a gente usar recursos para que a gente consiga se comunicar e construir a marca do clube todos os dias, e não uma vez ou duas vezes por ano em eventos especiais. E tem sonhos de futuro, maiores, como o sonho de desenvolver um projeto educacional e entrar um pouco numa área de formação. Tem outro que eu acho que é um sonho mais atingível no curto prazo, que é a reformulação do prêmio do anuário, de como se julga esse prêmio, como se valoriza, como se categoriza as peças e os meios que estão escritos. E, por último, tem um projeto que eu vou abrir hoje aqui para todo mundo em primeira mão, e esse sim é um sonho grandioso, que é um projeto chamado, ou pelo menos o nome do projeto, o codinome dele agora é Museu da Ideia. A ideia é ter um espaço físico permanente de valorização, exposição e comunicação das melhores ideias que surgem no Brasil. Esse é um projeto cultural, de grande dimensão, e que a gente não se furta de sonhar e de imaginar. Legenda Adriana Zanotto